Vem comigo, dá tempo meu diretor, recado do telespectador, encha aqui o telão, vamos? Oi Nico, boa tarde, tudo bem? Eu estou bem Silvia, estou bem, estou bem, sou sua fã. Ah, obrigado, te dei um abraço no sábado, você anota mil, obrigado. E eu ganhei abraço lá no 7 de setembro, meu menino. Tum, barará, bum, barará, eu pô, vem me abraça. Que? Você me abraçou nada rapaz, te abracei com tanta empolgação que nem falei meu nome. Mas é Silvia Ferreira do Vila Isa, beijos e que Deus te abençoe. Eu amei o seu abraço e nem lá me importei com o seu nome, falei que pessoa boa, mas cedo ou mais tarde ela vai mandar o nome dela pra mim. Aí, bingo, acertei. Próxima. Nosso Deus. Isso é frango com quiabo e bastante cheiro verde. Boa tarde Nico, meu nome é Maria Lucina de Alpercata, terra do quiabo. Alpercata, amo ver o seu programa desde que você começou. E eu sofri muito desde o começo, né? Comecei no Cidade Alerta em 10 de outubro de 2016. Fiquei até 10 de junho de 2017. Que foi quando oficialmente, 5 de junho, eu comecei aqui no Balanço Geral. Sofrendo no começo, com muita dificuldade, como dizia minha vovó. Mas papai do céu, tá me abençoando, né? Quem sofre hoje é você, bebendo. Aí, rapaz, comecei a fazer o Balanço Geral aqui, rapaz. Meu diretor era o Fabrício Gusmão, rapaz. É nota mil! Nico, vamos almoçar? É, Maria! Nessa hora, eu vou franquear bastante caldo, graças a Deus. E um angu que deve estar no canto ali. Angu de milho novo. Olha ele aí, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é a Lady Anne de Mantena. Manda um feliz aniversário pro meu irmão Eliezer. É, ontem foi aniversário dele. Eliezer, Deus te abençoe. A Lady Anne tá aí, te dando essa moral aí, ó. Sua irmã querida, lá de Mantena. Isso foi no 7 de setembro, não foi não? Foi, eu tava bonito daquele jeito ali, ó. Oi, Nico, lembra de mim? Sim! Sou eu, o menino que tirou a foto com você. Me chamo Abraão. Abraão Cordeiro? Olha lá, ó. Me chamo Abraão Cordeiro. Mesmo o nome do Abraão? Do Bitoca? E moro no Bar de Lutz? Nossa, Deus! Tudo parecido com o Abraão. Também mora no Bar de Lutz, a mãe dele, né? É. Um beijo pra você aí, Abraão. Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Próxima! Tamo junto, Abraão! Boa tarde, meu amigo Nico. Eu sou ligado de segunda a sexta-feira no BG com toda a equipe da TV Leste com você. O VOB é terrível, né? Lime. Maestro Jovem da Notícia, o lendário, o poliglota, Astro Chuva. Olha o que que eu sou! Maestro Jovem da Notícia, o lendário, o poliglota, Astro Chuva. Nico, manda um abraço pra minha mãe, Dona Ângela. Ela é sua fã. Minha mamãe manda um abraço pra minha tia, Ninha, meu tio Bano e tio Jim. Eles moram no Bar de Lutz. Um abraço pra minha prima, Carol, também. Que Deus abençoe a todos vocês. Astro Sol. É, o Astro Sol vai embora.